Na hora de comprar gift card, cartões diversos de Playstation e Xbox, vai ninguém é rei no assunto, rei dos coins. E jogos em mídia digital para Playstation 4 e Playstation 5 no melhor custo-benefício é na Cisney Games. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, pro vídeo de hoje eu trago aqui bônus grátis pra vocês, coisas grátis pra vocês, pegar todo mundo que quiser no Playstation 4 e Playstation 5. Todo mundo mesmo, vamos entrar e pegar, dependendo se você usa ou vai usar ou não vai. E vou passar pra vocês, grátis é grátis, é igual a injeção na testa, a gente aceita de qualquer jeito, tá certo? Enfim, antes de começar o vídeo, clica embaixo no gostei, isso ajuda demais o canal. Se inscreve se você é novo pra não perder nenhum vídeo, ativando todas as notificações no YouTube e não manda os vídeos novos pra vocês. Lembrando que tem mais notícias no vídeo, então vamos ficar até o final. Pois bem galera, começando o vídeo aqui então com informação. Primeiramente a Ubisoft comemora seus 10 anos de Far Cry 3 com um vídeo especial com os desenvolvedores. O vídeo de questão é esse que vocês acompanham, basicamente ele tem quase 7 minutos. Aonde o grande Far Cry 6 está perto de completar seus 10 anos de vida agora, já no dia 29. Hoje é dia 22, está chegando, de novembro. E estamos falando de um jogo lançado em 2012 que fez um grande sucesso. Pra mim inclusive, eu acho que pra grande maioria também, vale a gente ressaltar e comentar sobre esse jogão, né? Far Cry 3 foi o melhor Far Cry que teve, sem dúvida. Pra mim ele foi o melhor que teve. Inclusive esses dias agora eu tava louco pra pegar ele e eu acho que vou tirar um tempo e vou começar a jogar ele de novo. Eu quero zerar de novo o Far Cry 3. Cara, quem nunca jogou o Far Cry 3, pega aí e joga. Só sei que tem que pegar e jogar. Porque o 3 é o melhor Far Cry que a gente já teve. Ele é bom demais. Ele é considerado por muitos o melhor, claro. Aqui na própria matéria fala. E o jogo tem um vilão bem marcante, como não lembrar do Vaz, né? Que no caso é o vilão. Botando o terror no protagonista Jason. Enfim, com o jogo perto de completar os 10 anos, recentemente o Ubisoft divulgou esse vídeo. Pra celebrar a data e convidou os ouvidores que trabalharam em Far Cry 3 na época. E vai estar passando os trechos de gameplay dele com os ouvidores que trabalharam nele. Os ouvidores admitiram que temiam que o projeto fosse esquecido em breve. Eles falaram. Embora acreditaram no melhor. No entanto o jogo foi muito bem certo. E foi ainda um grande sucesso em ambas as partes. Eles também lembram do mundo aberto que o jogo oferece. Com muitas possibilidades, exploração, combate, surpresas, mistérios e muito mais. E os ouvidores agradecem a todos os fãs que apoiaram essa franquia. E o Far Cry 3 acompanha a campanha história de Jason, né? Foi curtir com seus amigos em uma ilha. No entanto, tudo sai fora de controle. Pois estão em um lugar sem lei e governado por piratas. E enfim, Far Cry 3 é disponível pra qualquer um quiser jogar em todas as plataformas. Galera, ele foi lançado no Play 3, no Xbox 360. E também aí depois a gente tem as versões dele clássicas. É a versão dele melhorada um pouco, que é pra Playstation 4, né? Quem quiser também. Eu acho que tem ele até na Plus, se não me engano aí. Plus Extra e Deluxe. Enfim, quem já jogou Far Cry 3? Quem lembra? Quem já zerou? Quem tem vontade de jogar de novo? Comenta aqui embaixo. E galera, tem novas coisas graças pra gente resgatar no Playstation 4 PS5. Quando tem, sempre quando tem, a gente tá avisando aqui. Dessa vez são DLCs, sim. Não são só uns básicos itens. São DLCs. DLCs é outra conversa, né? Por mais que você não tenha esses jogos, ou não joga eles no momento. Qualquer hora pode ser que eles venham a ser grátis, por exemplo. Ou aparecer na Plus. Ou você comprar. Você vai ter esses DLCs grátis. E como é DLC, não é grátis pra sempre. É por tempo limitado. Então, entra, pega, resgata, mesmo se você não vai usar agora. Entende? Que primeiramente é do jogo Sonic Frontiers. Que lançou agora, inclusive, com um pacote de colaboração com Monster Hunter. Exatamente. Olha só que legal. Vamos ver aqui, ó. O mundo de Monster Hunter colite com o Sonic Frontiers no pacote de colaboração Monster Hunter. Forja a fronteira com o estilo usando o visual Ratalos de Caçador. E visual Ratalos de Felino. E então, faça uma pausa para um descanso merecido com o espeto de churrasco de Caçador. DLCzinha de Sonic Frontiers com colaboração com Monster Hunter. Pega aí. É um jogo que muita gente tá pegando. Muitos estão se interessando. E já pegam o DLC. Esse aqui, ó. Não é pra sempre, não. É por tempo limitado. Outro DLC grátis, galera. Esse daqui não foi lançado agora. Mas vale falar pelo fato que recentemente tivemos outros DLCs grátis do jogo de Sword Speed. E já com esse embalo aí, tem esse aqui também. Já tem um tempo que foi lançado. Mas vale ressaltar pra vocês. Esse não é novo, mas eu tô falando aqui. Que é do Monster Speed Rivals. Que é o Case Gas Seg. Ou um. Não sei se eu pronunciei certo ou não. Mas algumas palavras eu sou ruim pra pronunciar. Enfim. É pra todo mundo. Tá. Todos esses DLCs aqui que eu vou mostrar. Não precisa de plus. É só entrar e resgatar. Geral mesmo. Aqui na descrição fala. Esse DLC define sua própria categoria. Não é um super carro. Nem um hiper carro. O seu nome deve ser difícil de alcançar a muito desejada proporção de um cavalo por quilograma. Enfim. É simplesmente um veículo de série mais rápido. Mais potente. Mais ágil. Já alguma vez produzido. E está autorizado para circulação em vias públicas. Enfim. Tá aí basicamente. Acho que é um carro, né? Tá aí esse DLC. Outro é novo. Esse aqui é novíssimo. Que é do Dakar. Desert Rali. Saudi Arabia. Que é da Arábia Saudita. Extended Map. Que é do jogo Dakar Desert Rali. Basicamente é um mapa. Uma pista, né? Vamos ver aqui a descrição. Grato DLC. E aqui não estou conseguindo ler nada. Aqui está em outra linguagem. Mas aqui, ó. Deu para ver que é basicamente um mapa no deserto. Tá? Bem legal para o jogo Dakar Desert Rali. Resgato também. E o outro DLC novo também é do Lonely Mountain Downhill. Redmore Falls, tá? Esse daqui é desse jogo para quem joga esse game de bike. Bem interessante também. Prepare-se para uma viagem pela trilha perdida. Com esse DLC gratuito. Arrisque nos novos desafios para conquistar o conjunto de personalização. Aqui vem. Uma trilha com desafios emocionantes de dois locais do deserto que espera por você. Equipe-se com roupas, mochilas e pinturas novas no conjunto de elemento água. Presencie a beleza do Redmore Pack na trilha inédita. E conquiste seu lugar na classificação. Ó, foi lançado agora, tá? Esse mês e esse DLC. E tá para vocês pegarem. É por tempo limitado. Então corra. E galera, agora vamos falar do novo Star Wars, galera. Star Wars Jedi Fallen Order, que é o último que a gente recebeu. É muito bom. É um jogo muito aclamado. Muita gente gosta. Eu gostei muito. Zerei já. E agora um jornalista disse que o Star Wars, o próximo, que é o Star Wars Jedi Survivor, será apresentado agora no The Game Awards 2022. No evento será revelado o novo trailer, data de lançamento e mais. O que a gente mais quer, né? Esse novo Star Wars foi anunciado oficialmente pela Electronic Arts, a desenvolvedora Respawn e Teterimit. Em maio desse ano, desde então, desapareceu do mapa. E a gente até achou que poderia ser que o jogo fosse cancelado, porque não fala nada e tal. Mas agora ele vai aparecer na The Game Awards. Olha só. Tá chegando, inclusive. Pra quem tá repado, inclusive, novos detalhes. Indica que o Star Wars Jedi Fallen Order vai ser apresentado na The Game Awards desse ano. O conhecido Tom Henderson, que é um dos maiores leakers hoje que temos na indústria, até pelos seus índices de acerto, ele tem fonte, né? Quase tudo que ele fala se confirma. Porque ele tem fonte com os desenvolvedores, ele conhece os desenvolvedores, ele conhece os estúdios, e passa pra eles e ele passa na internet. É basicamente assim. V Insider Game, o Tom Henderson, e suas fontes de série, que o jogo realmente está na apresentação e vai contoar com o novo trailer, Sina The Game Awards. E ainda, a date de lançamento e a pré-ordem, inclusive, do game. E não para por aí. Continuando aqui, ó. Além disso, o anúncio deve ser feito cerca de 30 minutos após o anúncio, o início do evento, desculpa. E o jornalista, também da Jeff Grubb, o Insider Jeff Grubb, no caso, afirma as informações compartilhadas por Tom Henderson. Ou seja, Tom Henderson falou, e agora o Jeff Grubb afirma que o que ele está dizendo é correto e procede sim, senhor. E o Jeff Grubb, galera, ainda afirma que o desenvolvimento desse novo Star Wars está indo muito bem. E o jogo está previsto para lançar em março do ano que vem, inclusive. Então, realmente, teremos mais detalhes agora em dezembro. Que é a The Game Awards em dezembro, eles anunciam um trailer, data, e o jogo provavelmente é em março que ele vai ser lançado, né? E esse Star Wars agora é um jogo de ação e aventura onde Carl Kessin ainda está fugindo do Império, acompanhado por seu companheiro BD1. E qual será? E se vai unir a muitos personagens únicos interessantes nessa nova jornada. E esse Jedi Survivor vai expandir o combate acelerado da série de maneiras novas e inovadoras e para você estar sobrevivendo. Carl deve aprender novas habilidades também e fortalecer sua conexão com a força. Enfim, ano que vem o jogo está vindo e agora em dezembro a gente vai ter trailer e data do game. E galera, outro jogo muito jogado pela comunidade, muito concedido, é o Rainbow Six Siege, né? Muita gente joga e tal. E finalmente ele vai receber, né? O Rainbow Six Siege, um crossplay. Que é o quê? Jogar simultaneamente plataformas junto com outras plataformas. Playstation junto com o Xbox, junto com o PC, todo mundo junto e misturado. Isso é bom porque você pode jogar com seu amigo que está, por exemplo, no Xbox e você no Playstation e joga o Rainbow Six Siege, só que não pode jogar junto porque não tem o crossplay. Agora com o crossplay vai ser possível. Sistema de progressão cruzada também será implementada nos próximos dias. O Ubisoft confirmou o crossplay. Chega 6 de dezembro, logo no começo do mês que vem, nos consoles. Como novidade da temporada, a operação Solar Ride também vai estar disponível. O recurso vai estar disponível ao lado da função de progressão cruzada. Ou seja, vai ter como fazer transferência de progressão. Ah, eu jogo no Playstation, vou passar para o Xbox. Pode transferir o seu save também de plataforma para plataforma, além de jogar junto simultâneo com a galera. Legal, né? E além disso, moedas em game novas e equipamentos. O crossplay vai poder ser implementado agora e inclusive vai todo mundo poder jogar. PC, Xbox, Playstation. Todos agora no mesmo ecuque sistema. E também os matemaking. Matemaking com os amigos dependentes da plataforma. Cara, para que eu vou inventar de falar essas palavras, né mano? É feiura, cara. Sai errado. Meu Deus. E além disso, galera. Só continuando. O Rainbow Six vai ter novidades como parte de nova temporada. Inclui skin de Operador Solens. Equipada com uma P90 e uma Ita 12L como arma principal e uma SMG11 como secundária. E um mapa também que é o Notchie Tavern Labs. Também, tá? Nesse trailer mostra essas novidades que eu acabei de falar. Que vai vir junto com o crossplay e a temporada com essas armas e tal. Como primária, como secundária. E esse mapa também. Esse trailer aí mostra tudo isso para vocês. E o jogo aí, para quem não joga e tal. Quiser jogar ele é disponível em todas as plataformas. PS4, PS5, Xbox One, Series S, Series X e PC. Vamos correr e aproveitar. Correr e aproveitar não. Então, mês que vem a gente vai aproveitar. Ainda não lançou, tá? Enfim, galera. O vídeo foi esse. Três das informações. Valeu a todos que assistiram. Comenta aí até o próximo vídeo. Valeu e falou. Fui.